Então, gente, me chamo Ricardo Mandacaru, eu falo do espaço Casebre Arts, que fica localizado na Serra do Jardim, no topo da nossa chapada do Araripi, né? Fica em Araripina, Pernambuco. E esse momento aqui eu quero compartilhar com vocês a parte em que o casebre foi contemplado em um dos projetos aí pela lei Aldir Blanc, né? Aqui no nosso município. Eu vou fazer um pouco, um resumo, né? Para esse arquivo, que é também uma contrapartida em apoio às iniciativas, à responsabilidade que o município de Araripina teve, né? Em assumir o compromisso desde o início, fazendo com que os artistas não ficassem de fora, né? Teve vários municípios do Brasil que deixaram escapar aí por falta de capacidade ou sei lá o quê, né? Teve que voltar para os cofres do governo federal aí, os valores de investimento para isso. Essa lei Aldir Blanc é um apoio básico que foi criado em emergência cultural. E aqui no nosso município, graças a Deus, deu tudo certo. Vários artistas foram contemplados, independente da linguagem, né? Da expressão. Projetos individuais, projetos coletivos, sabe? Uma diversidade de artistas foram contemplados. Hoje, vou falar aqui mais da parte do curso, né? Que foi a contrapartida pelo inciso 2, né? O CASEB, ele teve o benefício aí, o auxílio de 15 mil reais, né? Esse valor está sendo investido na suplementação, em questão de equipamentos, matéria-prima, acessórios, EPIs. Está sendo construída mais duas bancadas para a gente inserir agentes culturais aqui, colaboradores aqui na zona rural, né? E, então, vou falar logo. Partir para a ação aqui, né? Dessa contrapartida. Que foi o curso Arte na Egipcita. O curso Arte na Egipcita foi disponibilizado aí, oito vagas, no qual houve o preenchimento apenas de cinco fichas, certo? O início do curso foi dia 7 de fevereiro, onde o CASEB teve a participação de três aprendizes, né? Dois vindo da zona urbana e um da zona rural, né? Eu tive a participação da Suelen, tive a participação do Ícaro e tive também a participação de Welton, né? Que mora aqui no Ciclo Cavaco, que é próximo. É a primeira aula. A gente trabalhou, processou essa peça. Essa peça foi uma peça produzida pelo Bob, tá? Foi o primeiro contato mesmo com o artesanato na Egipcita. Dentro de quatro horas, que esse curso está sendo aplicado aos sábados e domingos do mês de fevereiro e mês de março. Vai até o dia 7 de março. Aqui ele produziu um porta-caneta e um porta-cartão. A pedra foi trabalhada com a base de cocadinha, a parte do porta-cartão também. Vem 100% ao minério chamado popularmente de cocadinha. Na segunda aula, ampliando um pouco mais, vejam aqui o formato, né? De um porta-cartão. A gente cresceu um pouco mais aqui o design da peça, né? E trabalhamos um porta-guardanapo. Essa peça foi confeccionada pela Suellen, né? Tem apenas 18 anos, mas que todos têm demonstrado muito interesse nesse contato íntimo com a arte. Na terceira aula, a gente processou já criando um design interessante, né? Um formato de coração. Essa peça foi confeccionada pelo aluno Wellington, né? Fez a base no formato de coração, um pouco maior que a parte de cima. Mesclando, né? A parte da matéria-prima. Na confecção da peça, né? Foi trabalhada a Negrita, a Johnson, né? E nessa base aqui, trabalhou com a rapadura, né? Na quarta aula, onde a gente atingiu 20 horas, do curso, né? E agora só nos resta 16 horas pra concluir. Símbolo forte, adoro trabalhar. O Mandacaru, né? Mandacaru também que foi processado, essas linhas aqui. A Negrita, ela traz esse desenho muito bonito. Inclusive, o acabamento da própria pedra fica bastante interessante, de alta qualidade, o brilho, tá? Infelizmente, não deu pra concluir. É a peça na quarta aula, né? Onde a gente atingiu as 20 horas. Mas na próxima, eles vão finalizar e dar início à quinta peça. E dizer pra mim, dizer pra vocês que é uma experiência muito marcante na minha vida. Tenho certeza que na vida dos alunos também é um momento muito ímpar mesmo, né? Pra gente que acredita, deposita há vários tempos aí a questão de viver da arte, né? Aqui na região do Arari. E ainda mais valorizando, né? Visando essa questão que tava um pouco distante, né? Vamos dizer assim. Se não fosse a apresentação do artesanato, no caso o minério sendo visto de outra forma, né? Eu tive um contato muito íntimo mesmo, né? De união, de aprendizagem, de trocas, né? De saberes. E o mestre José Medeiras, o vulgo Deda, que mora em Trindade, ele alimenta essa atividade há 14 anos, né? O ateliê dele fica na Estrada da Barra, no município de Trindade. E há 13 anos ele vem contribuindo para o fortalecimento, né? Multiplicando também, já ministrou vários cursos, né? Meu primeiro contato foi através de um curso que o poder público aqui do nosso município através da pessoa Maria Ramos pôde trazer o Deda para ministrar as primeiras aulas aqui, né? Para que ele tivesse interesse. Eu fui um dos alunos e o tempo passou, né? Esse tempo passou e eu sempre acreditei que realmente era preciso, né? Ampliar, né? Fortalecer essa representação. Fico muito feliz com o pessoal, né? Que reconhece realmente e parabeniza o trabalho, acho interessante e tal. Então, é isso, cara. Através do Deda eu tive esse contato há 8 anos atrás, mais ou menos. e eu pude dar início também, né? E de lá para cá eu não parei mais. Hoje optei em vir para a zona rural também, né? Ter um pouco mais de paz, né? Tranquilidade e estimular também um pouco a extensão de valores que o nosso município, que a nossa região tem, né? Não está simplesmente ligado ao fator urbano, né? Dá para provocar extensões de vários empreendimentos. e a arte ela faz parte do modelo na economia criativa, né? Não deixa de ser um arranjo produtivo, né? Local ou regional também, né? A gente vai trabalhar a cada dia a cada ano de continuar a multiplicar para que esse arranjo ele possa florar e crescer ampliar, sabe? Agora vou falar um pouco também da parte que a técnica que a gente utiliza como é um trabalho mais artístico, né? Desde o trabalho da coleta é um meio que a gente seleciona realmente é um estudo cirúrgico, né? No bater mesmo da pedra quando você está coletando a gente já reconhece e identifica os que têm mais qualidade no fator de dureza que a gipsita ela não tem a dureza que um granito, né? Ela é uma rocha de nível de dureza varia entre um e meio a dois e meio como a anidrita, né? Que tem uma dureza maior já o granito tem sete mas nos possibilita nos possibilita por várias questões, né? Tem essa parte que é mais sensível mas de uma certa forma a técnica que a gente utiliza a gente trabalha com tendo um pouco mais de sensibilidade um cuidado na hora do manuseio, né? Inclusive o trabalho de coleta desde o início onde eu pude aprender bastante com o Deda também um grande mestre aí uma pessoa que tem um coração gigante mesmo essa pedra aqui a gente passou a identificar dentro das minas nos pátios que eles chamam e ela a indústria mesmo de calcina que processa o gesso não tem interesse porque ela não entra no processo de calcinação daqui essa pedra o alabastro branco ela não processa o gesso, né? o pó pra fazer placa fazer bloco fazer revestimento então é um rejeito que as mineradoras tem com ela sabe? em algumas outras minas também poucas, né? acontece a presença desse outro tipo de alabastro né? eu vou molhar um pouco aqui tem um pouco de poeira pessoal que já conhece ela os mineradores né? pessoal os engenheiros e tal eles classificam ela como o alabastro rosa certo? porém essa pedra ela é tão especial que ela traz um lado translúcido né? ela tem uma transparência quando a gente coloca o contra-luz e ela forma um degradê realmente aqui ela tá mais branca que ela vai criando uma cor puxando pro rosa aí vai ficando laranja até ó chegar a escurecer que quando processada mesmo pelo arte o trabalho que a gente faz ela você vê um um tom de vermelho também isso é utilizado como rejeito nas mineradoras já pra nós é uma pedra muito fina onde a gente produz peças mais sofisticadas né? que já tem um coração semiprocessado né? no alabastro aqui ele predominou uma cor mais clara mesmo realmente ela puxa mais pra cor rosa tem uma amostra onde eu dei dois cortes aqui lateral ela in natura é assim ó vou molhar também um pouco pra que possa identificar algum desenho quando elas estão molhadas aqui aparecem mais né? as linhas e aqui ela teve o predomínio quase que 100% né? de amigrita essa parte das linhas mais grossas a parte branca é dura compadre aqui a gipsita mais dura ela tem mais ou menos dois e meio na escala de dureza e eu adoro ela pelo desenho que ela traz tá? o acabamento dela também é magnífico que pega um brilho a mais né? comparando com outras outras pedras aqui é tudo natural gente eu tô praticamente do lado da cerca que tem a margem aqui da rodovia da PS585 eu estou a 20 metros da rodovia então não não levam tão a sério esse fator aí do barulho né? o pessoal transitando aqui né? tendo esse fluxo indo pro cariri né? aqui a gente tá no sentido grato aqui eu tenho a amostra da Johnson a Johnson gente pra quem não conhece ela é que tem a maior qualidade pra questão no processamento do gesso é dela que sai o gesso alfa né? que na escala comercial é o gesso que tem um valor a mais comparado aos outros né? e ela é muito boa aqui ela puxa um pouco pro creme pro bege mas quando a gente processa que dá o brilho né? com a peça a pedra já seca ela puxa mais pra o branco muito linda utilizo ela muito na produção de corujas né? eu tenho outra Johnson aqui essa puxa mais pra cinza eu dei um corte aqui também ó certo? então é isso o curso tá sendo uma experiência muito positiva pra mim como artista né? de tá disseminando multiplicando quero agradecer o pessoal que faz parte da Secretaria de Cultura em especial o Jornal Despepeta né? pelo empenho desde o início que nem eu falei anteriormente dizer que é um motivo de alegria né? eu penso assim que nem eu tava comentando com outro agente cultural que promove o projeto cultural aqui na nossa cidade no espaço livre o produtor cultural Valteno Penha que esse dinheiro aí pra quem teve um valor a mais que outros né? teve uma diferença de critérios também de contrapartidas e tal de projetos né? pessoa física CNPJ também e aí que esse dinheiro ele não vê assim pra mudar as nossas vidas né? a gente tem que se lembrar que isso é uma base de apoio né? pra um momento esse período de pandemia que foi a primeira classe que parou a atividade pra cultura realmente né? de eventos o pessoal tá aí fazendo cobranças aí que não pode parar e tal enfim parou muita coisa né? muitas atividades e a arte e a cultura ela foi muito atingida certo? é um merecimento muito grande pra todos não só de Arariquina mas pra o nosso país né? que ter dado certo aí pra muitas pessoas que optaram em viver da arte e que esse dinheiro não vai mudar de vez nossa vida mas vai ajudar com certeza a mudar as nossas vidas essa é a frase que eu encerro aqui esse arquivo vai ter pra frente aí vocês vão verem algumas imagens né? de alguns processos dentro desse período que eu passei pra vocês aqui que foi da parte do curso né? através do inciso 2 né? a conta partida e é isso agradecer de coração mandar um abraço aí muito apertado aí pra todo mundo que a gente tem que dar uma sacudida uma balançada em cada árvore que a gente representa pra tirar esses frutos que podem ser disseminados pra o bem né? através da união né? apoio a projetos é... ao poder público também estimular incentivar motivar cada vez mais a cultura é... aos empresários pra nós da atividade do artesanato na Gipsita que os empresários do ramo aí da produção de gesso é... fomentem também né? apoiem iniciativas como a minha como a do mestre de Deda em Trindade né? e que isso faz bem pra o lugar que a gente vive né? um sertão maravilhoso de beleza encantadora de uma riqueza natural de uma diversidade impressionante né? na raça na agricultura pelo menos aqui na região de Araripina a gente tem um predomínio muito forte da mandiocultura né? e é enfim cara apicultura várias atividades aí que merecem uma atenção pra dar uma alavancada nesse processo né? valeu gente e obrigado pela atenção e até a próxima casebre artes de coração agradece a todos vocês e aí a